Seis representantes das províncias de Nampula, Zambés e Sufala estão a ser capacitados em jornalismo pela TV surdo. O objetivo é que eles sejam correspondentes desta televisão nas suas zonas de origem. Além de noções básicas de jornalismo, os formandos serão treinados para usar novas tecnologias. Com destaque para o mobile jornalismo.